Salve galera, tamo na cena de novo! Mete o dedo aí, se inscreve no canal Então rapaziada, tamo com o Exão da carreta Vanderlei Olha só a situação desse Exo S Exo S saiu aí, olha lá Empenou o Exo S ali também Perdeu umas lonas aqui, olha E o balanção também quebrou Olha o Exo S aí, vai vendo a situação O balanção ali também quebrou Rapaziada, isso mesmo, ele trinca Aí, não vê a trinca, né? Não costuma tá olhando Pra ver se tem alguma coisa errada Acontece aí, quebrou o balanção do Exo Tá vendo? Rapaziada, vai fazer a recuperação Deixar top novamente Sempre tá olhando E perdeu umas lonas ali também Aí dá pra ver que não tem a revisão preventiva Não faz, aí não vê as trinca Não vê as coisas ruins E não identifica logo o erro Então vamos Tá fazendo a recuperação desse Exo A lona solta aí Perdeu já a lona Então sempre é bom tá observando Rapaziada, olhando direitinho Aí, chegou no cravo Tá vendo? Pra não tá acontecendo essas coisas, né? Então vamos Dar a manutenção dele Deixar top novamente Pra tá colocando no lugar, viu? Aí Felipe, meu parceiro Que tirou o Exo aí Tamo junto Aí, ó Sem lona Exo S empenado Vamos dar a manutenção E deixar top novamente Daqui a pouco Fica de olho E aí Felipe, eu vou voltar pra funcionar agora aí Esqueça tudo, pai Universal Esqueça tudo aqui, ó Peguei a chavinha Agora pra cima E aí E aí E aí E aí E aí